Então, aqui vai uma canção dedicada aos meus amigos. Eu sei que vocês gostam muito de uma ouvida, por isso eu vou cantar. Mas, vamos esperar, não é? Calma! Estou a pensar, estou a pensar o que é que estou a cantar. Vê lá, vê lá que a entrevista acaba de se explicar. O que é que vocês gostam? Gostam de um fadinho? Gostam de uma canção popular? Pode ir ali com a senha. Como é que era esse fadinho? É para correr. Marcha, marcha para aí. Eu agora dei uma branquinha. O marinheiro da pintureira. Para os marinheiros. Saías do barco um dia marujo Quando te vi eu passar Levavas o saco pesado ladrão Que nem podias andar Ai, 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 ai Muita coisa tenho em casa marujo Que sempre recordarei Não foi nada roubado dos seus parvos Foi coisa que eu desviei Ai, 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 ai Ah, ai, ai, ai Que que queIO Bom, isto foi só para... Eeeeee! Mas até já o comunicamos por aqui Vá lá o fio Vá, agora vou dar aqui o modo Com uma cançãozinha de todos Que é assim Tá lá a ver, cada gajo tem essas pilhas Acaba a música mas eu preciso que vocês me ajudem também Uma gavota voava, voava a escrever no céu e no mar Como elas somos livres, somos livres de voar Oh tia, só você é que me está a ajudar Porque toda esta gente não me dá nada extra Mas enfim, vá Mas eu estou a trabalhar Eu sei, eu sei que as pilhas também estão a acabar E isto também é para finalizar Pronto, e anos só se faz uma vez Isto foi à conta da Liliana Por isso, vamos ficar por aqui, tá? Então está amanhã